Seção 5 dos Impostos dos Municípios Artigo 156 Compete aos municípios instituir impostos sobre Inciso 1 Propriedade predial e territorial urbana Inciso 2 Transmissão e intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis exceto os de garantia bem como seção de direitos a sua aquisição Inciso 3 Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2 definidos em lei complementar Inciso 4 Revogado Parágrafo 1 Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4, inciso 2 O imposto previsto no inciso 1 poderá, inciso 1 ser progressivo em razão do valor do imóvel e, inciso 2 ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel Parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 2, inciso 1 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil Inciso 2 Compete ao município da situação do bem Parágrafo 3 Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput deste artigo, cabe a lei complementar Inciso 1 Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas Inciso 2 Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior Inciso 3 Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados Parágrafo 4 Revogado Seção 6 Da repartição das receitas tributárias Artigo 157 Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal Inciso 1 O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza Incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que a instituírem e mantiverem Inciso 2 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1 Artigo 158 Pertencem aos municípios, inciso 1 O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza Incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que a instituírem e mantiverem Inciso 2 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados Cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4, inciso 3 Inciso 3 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios Inciso 4 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação Parágrafo único As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4 serão creditadas conforme os seguintes critérios Inciso 1 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios Inciso 2 A linha A 21 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos estados e do Distrito Federal A linha B 22 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos municípios A linha C 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões norte, nordeste e centro-oeste através de suas instituições financeiras de caráter regional de acordo com os planos regionais de desenvolvimento Ficando assegurada ao semiárido do nordeste a metade dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer A linha D 1% ao fundo de participação dos municípios que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano Inciso 2 Do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados 10% aos estados e ao Distrito Federal proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados Inciso 3 Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista No artigo 177, parágrafo 4 29% para os estados e o Distrito Federal Distribuídos na forma da lei Observada a destinação a que se refere o inciso 2 A linha C do referido parágrafo Parágrafo 1 Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada De acordo com o previsto no inciso 1 Excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda E proventos de qualquer natureza Pertencente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios Nos termos do disposto nos artigos 157, inciso 1 E 158, inciso 1 Parágrafo 2 A nenhuma unidade federada poderá ser destinada A parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2 Devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes Mantido em relação a esses O critério de partilha nele estabelecido Parágrafo 3 Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2 Observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, incisos 1 e 2 Parágrafo 4 Do montante de recursos de que trata o inciso 3 Que cabe a cada estado 25% serão destinados aos seus municípios Na forma da lei a que se refere o mencionado inciso Artigo 160 É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos Nesta sessão, aos estados, ao distrito federal e aos municípios Neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos Parágrafo único A vedação prevista neste artigo Não impede a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos Inciso 1 Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias Inciso 2 Ao cumprimento do despocho no artigo 198, parágrafo 2, incisos 2 e 3 Artigo 161 Cabe a lei complementar Inciso 1 Definir valor adicionado para fins do despocho no artigo 158, parágrafo único, inciso 1 Inciso 2 Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159 Especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1 Objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios Inciso 3 Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159 Parágrafo único O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2 Artigo 162 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação Os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio Parágrafo único Os dados divulgados pela União serão discriminados por estado e por município, os dos estados por município